Quem me protege não dorme, tô sempre atento com os perrequeiro, com os perrequeiro Olha quem diria os menores da periferia no rasante o dia inteiro O dia inteiro De velar o R1 convoquei a loirona do bumbum, do bumbum Então desce uma jack de canela que dá uma brisa nela Ela começa a se soltar e com poucas palavras agradantes apliquei o set só na lábia Ela ficou impressionada, viu o extrato da conta bancária, disse tô apaixonada Falei que não dava, ficou sem graça Olha só que ironia, um prego na correia não queria nas antigas Olha só que ironia, um dom girou, tô forte, eu tô comendo as suas amigui Olha só que ironia, um prego na correia não queria nas antigas Olha só que ironia, olha só que ironia Quem me protege não dorme, tô sempre atento com os perrequeiro, com os perrequeiro Olha quem diria os menores da periferia no rasante o dia inteiro De velar o R1 convoquei a loirona do bumbum, do bumbum Então desce uma jack de canela que dá uma brisa nela Ela começa a se soltar e com poucas palavras agradantes apliquei o set só na lábia Ela ficou impressionada, viu o extrato da conta bancária, disse tô apaixonada Falei que não dava, ficou sem graça Olha só que ironia, um prego na correia não queria nas antigas Olha só que ironia, um dom girou, tô forte, eu tô comendo as suas amigui Olha só que ironia, um prego na correia não queria nas antigas Olha só que ironia, olha só que ironia É o Gui da Norte, porra